Numa ousa obra de hoje vamos fazer uma cabeceira de cama. Já fizemos uma bricolagem no quarto da mãe, da Aida. Sim, está feita. E agora aqui eu estive a pensar um bocadinho e decidi... A cabeceira de cama é uma coisa importante em termos de decoração, é um apoio para as pessoas não ficarem com a cabeça junto à parede, etc. Mas uma cabeceira de cama normal aqui não me apetecia. Apetecia-me uma coisa mais desenhada, mais moderna, mais de linhas direitas e ao mesmo tempo que vai dar um apoio, porque ela por cima vai acabar por ser uma prateleira. Ora, o que é que eu fiz? O Roi Merlin trouxe madeiras, trouxe placas de contraplacado e barrotes. O que é que nós vamos fazer no fundo? Um grande caixote, como uma forma de uma cabeceira de cama, desta vez até um bocadinho mais larga, porque vai abraçar também o espaço das mesas de cabeceira. Um caixote, são duas placas, uma de cada lado, uma atrás e uma à frente. São as placas que dão a espessura, portanto, uma de um lado, uma do outro, uma em cima e uma em baixo. E depois, por cima ainda, vai levar uma ligeiramente maior para fazer a tal prateleira. Ok. E na frente, vamos forrar tudo com um ripado, com os pequenos barrotes que tenho aí, com um ripadozinho. Vai ali ficar tudo forrado. Se és de parafuso, se és de madeira, se só falta cortar, então o que é que faz agora? Vamos à obra! Bom, neste caso, já temos as madeiras todas cortadas. Já temos aqui as parafusadoras, uma delas com uma broca um bocadinho mais fina para o parafuso e a outra com a ponteira correspondente ao parafuso. Estamos a fazer a marcação isto porque o Luís Pedro quer os parafusos escondidos. Ele arranjou umas ripas, nós vamos pôr uma ripa sim e uma não, que é, neste caso, uma deste lado e a outra da planta sair outra deste. Este vai ficar ao aspecto e nós vamos aplicá-los parafusos no sítio onde vai ficar a madeira. Portanto, agora é só fazer a marcação, furar e apertar. Vocês metem as peças todas viradas ao contato para pôr a cola. Agora é a fase final que é colar os vites. Isto é muito simples. Nós cortamos das sobras duas peças, duas para cada lado, vai servir de vitola. Ou seja, pômos a primeira, metemos a vitola, metemos a segunda ripa, metemos a vitola e assim sucessivamente. Portanto, está feito. Vamos usar a cola, não precisa de pragas em nada e o resultado final vai ser espetacular. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.